Após o período eleitoral, começaram as especulações acerca dos nomes daqueles que vão ocupar as secretarias do município de Patos a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Alguns nomes já surgiram, mas segundo a assessoria de Dinaldinho, não passam de mera especulação política. Nós fomos conversar com o jornalista e comentarista político Silvio Romero, que nos garantiu que as fontes que disponibilizaram as informações são seguras. Uma coisa interessante, que a gente que convive há muito tempo com política sabe disso, que dizem, não, fulano está especulando. Claro que é especulação. Tudo que se conversa agora, até o próprio Dinaldinho está especulando também. Porque oficial, só depois que passa pelo diário oficial do município, se torna oficial. Antes disso, mera especulação a respeito do assunto. O nome já confirmado é do médico Érico Dijan, que vai ser responsável pela Secretaria de Saúde. Além desse, Silvio Romero listou outros quatro nomes que possivelmente vão ocupar as secretarias. Então, o que é que nós temos efetivamente? O doutor Érico Dijan, que foi anunciado na campanha, esse aí foi o próprio Dinaldinho que anunciou, em tese, saúde. Os demais são nomes surgidos tecnicamente por pessoas influentes dentro do próprio esquema de Dinaldinho e que traz o perfil que o Dinaldinho quer. São pessoas técnicas. Por exemplo, eu tenho secretário de planejamento, meu amigo Nilton Domiciano, que é o atual secretário de planejamento de Bahia. Uma pessoa muito vinculada, já trabalhou em governos, o próprio Ricardo, no governo de Castro. Então, todos eles têm uma vinculação e são técnicos. Então, secretaria de planejamento entregue nas mãos de Nilton Domiciano. O outro nome que nós temos é de Alana Candeia, que foi anunciado pelo próprio Dinaldinho, quando, em conversa com os vereadores, perguntaram a ele, ele disse, não, nós estamos conversando e praticamente está tudo certo com Alana Candeia. O que é que acontece com Alana Candeia? Alana já está se adaptando completamente dentro da FIP, questão de horários, uma série de coisas. Então, Alana Candeia não tem para onde correr. Será secretária de Educação do município de Patos. Então, nós teríamos já três nomes. Ainda tem o nome do advogado Filipe Palmeira. Filipe Palmeira é advogado em função de que o doutor Tarciano disse que não queria, tem aí outras coisas a fazer dentro do seu próprio trabalho, não iria participar de governo. Então, Filipe Palmeira se apresenta como procurador jurídico no município de Patos. É outro nome. E o nome de Lito, que é o Antônio Carlos, que é engenheiro, pessoa vinculada a meu amigo Vicente, e que estaria sendo cotado pelo conhecimento técnico, pela série de pessoas que estão trabalhando o nome de Lito, como um nome muito forte para assumir o governo de Linaudinho. Então, modelos são, especulativos, claro que são. Realmente só no diário oficial. Mas, de qualquer forma, são pessoas que estão dentro do perfil do pensamento do prefeito, e que por isso a gente conversa, a gente dialoga nas redes sociais, no rádio, em todo canto, na TV. Então, tudo isso é um modelo normal, modelo democrático, e que só acaba quando ele automaticamente sai do diário oficial do município. Será que a população conhece essas pessoas? Nós fomos às ruas para conferir a opinião do povo de Patos. Com relação ao secretário que a senhora mesmo falou aqui, eu acredito que o médico é uma das pessoas muito bem aqui na cidade, de ser um bom profissional, realmente é de bom grado, eu acredito. Agora, os demais eu não tenho muito o que comentar, porque eu não conheço. Eu espero que o prefeito eleito realmente bote pessoas que tenham capacidade, dentro da sua atribuição, e venham fazer uma boa gestão na cidade de Patos. Conheço só o doutor Érico. É muito bem falado, tenho acompanhado o trabalho dele, é uma pessoa ótima. Eu acho que, espero que os outros também sejam também bons para modificar um pouco a cidade, que está um caos em algumas áreas. Conheço, mas espero que faça um bom trabalho, entendeu? Com a população, todos eles, que seja muito bom para a cidade, porque nós precisamos é isso.